Brasileiros e brasileiras, quero ver todo mundo dançando lambada. Eu não disse que a inflação ia baixar? Hum, reclamar do que? Está tudo congelado. O Maílson não congelou a lambada. O Maílson não congelou a lambada. O Maílson não congelou a lambada. Pra que grevar? Vamos trabalhar! É a nação contra a inflação. É a nação contra a inflação. Brasileiros e brasileiras, não adianta reclamar. Vamos dançar lambada e lambada. É com a guitarra e tem o dito, meus amigos, dessa nação progressista, dessa nação que cresce... É a nação contra a inflação. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto